Uma matéria recente da Folha disse que 7 entre 10 brasileiros são contra a privatização. Será que eles são realmente contra a privatização? Ou perguntaram isso pra gente que não sabia o que estava realmente sendo perguntado? Tá aí na tela a matéria da Folha de São Paulo. Como eu falei, 7 em cada 10 brasileiros são contra a privatização. A maioria da população também vê mais prejuízos do que benefícios na venda de companhias brasileiras pra grupos estrangeiros. O que me chateou particularmente sobre... Ih, caralho. O mamilo da lâmpada aqui tá no frame. Ih, que merda. Como eu estava dizendo, uma coisa que muito me chateou nessa matéria é o fato de que moradores do Norte e Nordeste, pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza, são os mais resistentes, com taxas de 78% e 76% de reprovação, respectivamente. Ou seja, 76% dos meus conterrâneos nordestinos são contra a privatização, porque vêem mais desvantagens do que benefícios. A matéria diz que foram ouvidas mais de 2.700 pessoas, embora nessa matéria, eu não achei nenhum outro, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não vi exatamente qual foi a metodologia dessa pesquisa. Tipo, como foi feita exatamente a pergunta? Qualquer pessoa que entenda alguma coisa de estatística sabe que os números por si só não significam nada e eles podem ser facilmente manipuláveis dependendo de pra quem você pergunta e como você faz a pergunta. Porque se você pergunta, digamos, você acha que é uma boa ideia a gente tirar as empresas que são patrimônio nacional do povo e dar isso aí na mão de estrangeiros pra que o lucro vá pros Estados Unidos? Eu consigo entender porque a maioria das pessoas diria, não, eu não quero que façam isso. Mas ao mesmo tempo, se você pergunta pra essa mesma pessoa o que você prefere? O tempo em que, por exemplo, a Telespe, quando ela te vendia uma linha telefônica, demorava anos pra você finalmente a ter, ela custava tanto dinheiro que as pessoas colocavam isso no testamento pra deixar pros filhos. Tinha gente que comprava a linha nem pra usar, mas pra alugar a mais telefônicos. Tinha gente que fazia troca da linha telefônica por terreno pra construir casa. Pouca gente podia ter, demorava pra caralho, o serviço era horrível. Você preferia aquilo ou a privatização que permite que você compre qualquer celular que você quiser com várias opções de plano, qualquer operadora que você quiser. Gaste um pouquinho de dinheiro só e você consiga se comunicar com todo mundo que você quer. Tá vendo como é diferente? E é esse ponto que eu queria falar. Eu acho curioso que exista no Brasil essa negatividade relacionada à privatização, porque nas experiências que a gente vê de privatização, de forma geral, os índices dessas empresas foram melhorados. Aqui na tela. Tem essa matéria da Exame que analisa os resultados da privatização de certas empresas no Brasil. Então a gente tem aqui, em primeiro lugar, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi privatizada em 93, o faturamento antes da privatização, 1.5 bilhões de reais, e o faturamento depois da privatização, 12.2 bilhões de reais. A produtividade e a métrica usada de toneladas produzidas por funcionário antes da privatização era 282, depois da privatização 946. A Embraer que foi privatizada em 94, o lucro era menos 321 milhões de reais. É isso mesmo, ela gerava prejuízo, você estava pagando por isso. E aí perceba, depois da privatização, o lucro da Embraer é de 588 milhões de reais. O número de aviões entregues antes da privatização, 4. Depois da privatização, 148. Vale do Rio Doce, eu tenho amigos que trabalham na Vale do Rio Doce, privatizada em 1997. Antes da privatização, o faturamento era de 3.9 bilhões de dólares, depois 5.5 bilhões de dólares. Fatia de vendas do mercado mundial, isso é importante. 19% antes da privatização, 33% depois da privatização. Tem um exemplo também da Telefônica, a Teleste, que eu já citei, mas isso aplica a qualquer outra empresa estadual de telefonia pré-privatização. A Teleste, por exemplo, era infamemente horrível em relação ao serviço, o preço e a demora de você receber a linha que você queria. Então me pergunto, será que o brasileiro é de fato contra a privatização? Ou ele é contra a privatização que foi pregada pra gente? Eu, por exemplo, que estudei no ensino médio nos anos 90. Eu ouvia muita coisa negativa sobre privatização e era sempre com esse tom um pouco ufanista de estão tomando a nossa empresa, a nossa seja lá o que for e vão levar pra fora e os lucros vão ser só pros gringos e tal. Traçavam paralelos com o tempo do Brasil Colônia, em que a gente só podia fazer trocas com Portugal, e aí Portugal comprava barato a mão de obra, industrializava e vendia pra gente muito mais caro, ao mesmo tempo que exercendo práticas que impediam que a gente se industrializasse pra manter essa relação meio que parasítica entre as duas, entre Brasil e Portugal. Eu não sei se o que a gente vê hoje em dia em relação à privatização de empresas outroras estatais se compara a relação entre Brasil Colônia e Portugal Metrópole. O que eu vejo é que, de forma geral, as empresas em si têm maior eficiência, têm maior lucro, e isso dá entrada a outras empresas nesse mesmo espaço, o que promove a competição, o que tende a melhorar os serviços e baixar os preços, o que melhora a vida do brasileiro em geral. Então, eu questiono uma pesquisa como essa. Eu queria saber um pouco melhor da metodologia, como é que isso foi perguntado, a quem perguntaram isso. E é isso, é foda porque essa matéria agora vai ser citada como um argumento contra a privatização, sendo que não é um comentário sobre privatização em si, é um comentário sobre a impressão popular, muito possivelmente baseada em ignorância. Talvez, não sei. Fica difícil a gente analisar sem saber exatamente qual foi a metodologia usada nessa pesquisa. Mas é isso, eu quero perguntar, eu sei que o pessoal que me segue, muitos se orientam mais para o lado mais liberal, mais de direito, então eu sei que a grande maioria dos meus inscritos são a favor de privatizações, contra o monopólio estatal de certas indústrias, mas eu quero ouvir o contraditório, eu quero ouvir as pessoas que são contra a privatização, tente me convencer que a privatização é algo negativo. Eu vou tentar manter a mente aberta para os seus argumentos. E é isso, gente, vou ficando por aqui, tem vídeo quase todo dia, no final de ano, sabe como é que é, um pouco correria, mas eu vou tentar manter a minha promessa. E até a próxima. Olha, eu vou falar, viu? Privatiza tudo, compadre!